Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de StonksCraft Não, eu acho que eu consigo fazer mais rápido dessa aí Fala galera, beleza? StonksCraft Acho que não tá funcionando muito bem, né? Tá, 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 calma, calma Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft Pronto aí, comenta qual das intros você prefere Enfim, estamos aqui hoje para mais um episódio de StonksCraft Estou com ideias boas, vou começar a minha vida do din-dinzinho aqui, né? Nos últimos vídeos vocês vão vendo a minha trajetória pra conseguir finalmente ter dinheiro no servidor Já que eu fui a primeira pessoa a perder todo o meu dinheiro na lava, infelizmente E tá funcionando, tá funcionando E hoje vocês vão ver eu fazendo uma aquisição Vocês vão ver o quê? O pai tá on, o pai tá de corsa É isso que vocês vão ver hoje Não corsa necessariamente, mas vocês vão entender melhor Enfim, antes de tudo, eu gostaria de fazer uma proposta pra vocês Que tal assim? Se esse vídeo pegar 20 mil likes Até as 5 da tarde eu posto mais um vídeo hoje E se a gente chegar a 400 mil inscritos Ainda esse mês eu posto 24 vídeos em um dia É uma coisa impossível? Não sei Nós vai tentar? Vamos Então se inscreve aí Deixa o gostei Comenta um bagulho legal E agora é o seguinte Logo de cara, no começo do vídeo Eu vou falar com o Mano Pupu Pra conseguir din din No último vídeo eu fiz esse item pro Pupu Foi muito difícil Mas no final deu certo E também fizemos o item do Carlinho Mas o Carlinho não tá entrando muito essa semana Então ainda não vai dar pra pegar com ele Pra nossa sorte Nós fizemos esse comentário pra muita pessoa Então tem vários lugares onde tirar nosso dinheirinho Aliás, deixa eu ver se o Pupu já tá podendo falar comigo Acho que eu chamei ele de uma forma boa Aliás, antes de falar com o Pupu Nos últimos vídeos eu tô tendo que fazer muita coisa com máquina Não é à toa que meus cabos tá tudo bagunçado Tem que arrumar isso E pensando nisso Fiz o Metalurgic Infuser Botei o upgrade de Speed no máximo De energia no máximo Fiz o Osmic Compressor Não botei o upgrade não Fiz o Elite Energy Cube Eu fiz o Crusher Fiz o Pulverizer Que tem que evoluir por sinal E toda hora eu gastava carbo numa fornalinha Lerda Chata e que gasta carvão Não tava certo isso não Não tava certo isso não Fiz uma fornalha elétrica da boa Eu acho que é a da melhor Não tenho certeza Já já eu vejo e falo pra vocês É, é sim É a da melhor Fiz a melhor fornalha possível Com eletricidade E botei todos os upgrades Que eu achei necessário no máximo Ó, não, não Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu fiz uma Elite Smelting Factory Bom, eu botei 8 upgrades de velocidade E 8 de energia E, bom Pra vocês terem uma noção De como é boa essa fornalha Vamos pegar a areia Que é um item legal de esquentar E vamos botar um pack Vou apertar Shift Clicar Ele distribui automaticamente Em 7 slots diferentes Vai esquentando bem rápido E gasta energia Já foi Já foi um pack Nesse tempinho que eu expliquei Stonks, né? Tá E outra coisa que eu tava reparando Aqui na nossa base É o seguinte Nós temos um Crusher Do AstroTillits E nós também temos um Pulverizer Do Termo Expansion Porém O sistema de upgrade deles É muito complexo Por enquanto Porque eu ainda não estudei E não sei como funciona Então O pessoal tava me falando Que tem um Pulverizer Do Mecanismo Que é um mod Que eu já aprendi a usar Pelo jeito Então Vamos fazer uma máquina Tunada deles Já que nós fizemos a fornalha E a gente consegue fazer Nossas coisas cada vez mais rápido Que nós vamos ficando Cada vez mais tunado Aliás Vi que muitos de vocês Estão comentando Pra eu fazer Uma sala de máquina Pra arrumar Essa cabaiada Toda a porta Que tá aqui Vou arrumar Vou fazer Pode ficar tranquilo Já tô desenvolvendo E ó Eu vou fazê-la mais ou menos Aqui assim Nessa área aqui Pra quem quiser saber Em breve no canal Pra fazer o nosso Pulverizer Do Mecanismo É Não é Pulverizer Não é Crusher Mas ele tem várias evoluções Vai desde o normal Até o básico O avançado E o Elite Bom Eu vou fazer o Elite Porque nós fizemos a fornalha de Elite Também E é muito boa E vale a pena na minha opinião E bom Pra gravitar o primeiro item Vamos ver o que a gente precisa Precisamos fazer o Crusher Que faz com Basic Contra Circuit Já sabemos fazer Headstone Temos Balde de Lava A gente sabe fazer Steel Cases Pra fazer o Steam Case Falta o nosso Steel Ingot Bom Eu acho que vai ser bem fácil Fazer isso agora Deixa eu ver Iron Não tem bloco? Tudo bem E qual? Que é carvão Aliás Não tem muito aqui Deixa eu ver o quanto Que tem na nossa mineradora Que eu quase nunca Vou deixar ela ligada Então não deve ter muita coisa não Tá? Tem mais do que eu pensava Vamos pegar bastante aqui Vem cá E pega esse pequinho de ferro Que vai ser bom também Ah, por enquanto só Por enquanto só Como eu quero um bagulho rápido Não tô afim de esperar Pra duplicar os minérios Vamos colocar na nossa fornalha Que vai ser mais rápido Vai ser melhor, né? Nesse caso vai ser melhor Porque deve ter pessoa se doendo agora Porque eu não tô duplicando minério, né? Você deve tá louco, né? Mas relaxa, relaxa Ferro é bobeira agora E ó, pronto Já foi tudo Bem rápido Bem melhor Tá, pra fazer o Steel Até onde eu me lembro Vamos ver se eu tô bom no bagulho Eu boto aqui E boto oito ferros Ó como eu tenho no rápido Agora com o Zip Grey, gente Agora o banco tá bom Pronto Oito ferros enquecidos Passa eles de novo E vai virar Steel A gente realmente Tá ficando bom no bagulho, mano Tá funcionando E com o nosso Steel esquentado É só rodear ele nos vidros E fazer o Steel Casing E pronto Agora só faltam os bar da lava E pronto Dois baldinho da lava Aliás, relaxa Que tá de boa Pegar as lavas aqui do Delete Porque como eu vi Do Delete no vídeo dele Ele falou que vai me dar Um tanque do maior Que tem no jogo Cheio de lava Só que ele ainda não trouxe Então por enquanto Eu vou pegar daqui E ele vai deixar Tá de boa, gente Tá Bota dois bardinho da lava E foi Crusher Bom Deixa eu só colocar pra ver Como que é Mas eu não espero Muita coisa Já que ele é o mais básico Hum É um Crusher normalzinho Coloca um negócio aqui Quantas colocam ferro no Crusher Não sei E tem um espacinho Sem upgrade Todo lerdo Todo troncho Tá bom E agora pra evoluir Nosso Crusher Vamos ver Ah, coisa fácil Ah, agora só coisinha boba Quer saber? Vou calcular tudo o que vai precisar E vou fazer Num passe de mágica Fica vendo E pronto Vocês viram como foi rapidinho Pra fazer a fornalha? Já aproveitei E fiz todos os upgrades Que eu precisava Que era Oito de speed E oito de energia Agora ela vai estar funcionando Tunada E pra vocês terem uma noção Eu vou colocar aí na tela Uma comparação Dela No primeiro estágio Sem upgrade E ir nela Agora Esquentando um ferro só Pra não ficar muito complicado Tá, na minha opinião Valeu muito a pena Esse upgrade Por falar em upgrade Vamos dar uma melhoria Na nossa carteira Menino Pupu Finalmente está disponível Pra comprar o nosso item Que a gente fez Deu muito trabalho Então vamos lá Encontrar ele E fazer bufunfa Na verdade é Pupu Vem cá, feio Eu consigo te ouvir Mas não consigo te ver Ô, de casa Ô, LG Eu tô na Mob Trap Chega aqui, véi Não, eu sei Tá vendo o seu nome? Tava só me fazendo mesmo Cadê? Oi Oi, mesmo Ô, moço Tudo bom? Eu tô bom Olha pro meu peitoral Aqui, ó Eu tô vendo, véi Que diabo é isso? O item bolado Apu Você quer matar o Bruninho, né? Com esse item O teu dano aumenta Tua proteção E mais um pouquinho de dano Só que eu não sei dizer quanto Ah, então você veio trazer o item perfeito Pra minha espada alienígena É Essa espada aí? Essa espada, ô, LG Dá uma ligada Mano, essa espada Dá um tapa, dá um tapa Dá um tapa, dá um tapa Pode dar Posso dar? Pode dar É, tu realmente precisa comprar do item mesmo Ai, cara, vagabundo Não, ô, LG É que a espada não tá abufada ainda Se liga Essa minha espada alienígena Ela automaticamente Vai subindo o seu dano Só dela existir Ela vai aumentar o dano dela Hum, ah, tá bom Ó, se quiser cinquentinha, mano Eu logo na tua conta E largo ela ligada no servidor Uns três meses Acho que dá Fica boa Não, não, não Do jeito que tá Tá difícil, apu Tá difícil Eu gosto de ver ela subindo sozinha Os seus status de dano Ó, mas diz aí, LG Você quer negociar esse colar aí, mano? Eu fiz ele literalmente Pra negociar com você Porque você é a pessoa perfeita Pra comprar esse item Apu Tu percebeu que tu precisa de mais dano E defesa nunca é demais Porém, a gente sabe que o foco é dano E ó, só de colocar o mouse nele aqui Ele fala que você ganha mais dois de dano E mais de dano duas vezes Então, ah, beleza Se você dá um crítico Que é pulando e batendo Dá mais dano ainda E ó Caraca, dá um efeito do capirotão Calma aí Ó, dá um sim, full 4 Que isso, velho Dá aqui Deixa eu testar ele em ti Calma aí Quanto de dano que eu te dou Com o Carlão Com o Carlão Posso dar um hit com o Carlão? Calma aí, vai Calma aí Vai, bate com o Carlão Vai Calma aí, vai Calma aí, vai Um hit com o Carlão Vai Deu quatro corações Tá, vou dar um critico No recupero Calma Vai Vou dar um critico E depois vou dar um hit com o Carlão Daí Tá Não consegue, né? Tá bom, vai, vai, vai Tá bom, tá Foi Doou com o efeito Carlão É, eu acho que eu já vendi esse item pra você, né? Não, calma aí Calma aí, ô LG Esse item aí Ah, tu quer comprar, né? Ah, não sei aqui, então Ô, louco, velho Não, calma aí Olha o cara, velho Não, calma aí Ô, ô, mas pode falar Essa propaganda foi a melhor que tu viu na tua vida Porque tu não esperava isso Ô, LG Você já me comprou pela propaganda, velho Deixa eu ver ela Então, caralho que ela tá sendo efeito de mim até agora Não, calma lá Calma lá Ai, que coisa que dá na minha mão Eu, geralmente eu dou na mão quando tem que provar o item Tu já provou da melhor forma Tu já viu o Carlão nele Não, eu quero testar ele em ti Eu quero ver se ele realmente é bom Ah, vamos lá fora que eu não quero esse bagulho de dano no meu item, não Vem cá, vem cá, vem cá, calma aí, ó Ó, acerta o spawn point aqui Vem cá, tá Dá, dá, dá o bichano aí Dá o bichano Vai Vai, o primeiro teste que eu quero fazer aqui é o seguinte Equipa ele, equipa ele Tem que equipar Só com a espada quanto eu vou te dar de dano Tá com a armadura? Tô com a armadura, eu tô sem fome, vai Quanto? Agora eu vou dar de crítico com a espada normal Vai Deu quatro Em vez de dois e meio, deu quase de dano agora Tá, agora eu vou testar com o emblema do Kapirovski Beleza E ó, Pulo, você vai ficar mais bonito ainda aí, ó É, ou mais do mal, né Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó Normalzinho Dá um hit normal Deu dois e meio de novo Ou três Agora é o seguinte, Apulo Tu vai pular, vai dar um crítico com a mão Abre o inventário Se tiver dado efeito, tu pula e dá um com a espada Vai Dá Espada Fiquei com meio coração, Apulo Caraca Eu não sabia que era tão bom assim Eu não sabia que era tão bom assim Ô, LG Eu gostei desse item aqui Então, você quer ele de volta? Bom, eu quero 150 ali, além de 150, hein Você quer ele de volta? Se você quer ele de volta, tira de mim Tá bom Vem cá, LG Vem, LG Vem, Apulo Vem, cadê seus item, Apulo Cadê seus item, vem Vem cá, LG Quanto você quer ele, mano? Quanto você quer por esse colarzinho? A doce Mano, eu adorei, véi Mano, eu acho que ele vai ser coisa perfeita Pra sua busca E eu fico muito feliz de ajudar Aí, agora o rolê é o seguinte Será que você também pode me ajudar? Eu gostaria de 250 Pra conseguir comprar todas as minhas coisas Mas se você não tiver Eu aceitaria 200 Mano, ó, LG Mano, é o seguinte É um item muito bom, eu confesso Me apeteceu, gostei bastante Acho que ele vai me ajudar Não só pra minha missãozinha especial Mas também pra mim enfrentar Todos os bosses da Twilight Que eu ainda preciso derrotar Então, cara Eu acho que assim, LG 215 eu tô disposto a pagar nele, velho 220 E eu te dou um bonuzinho Ah, não Tá, 220 Eu quero esse bônus Espero que seja bom É bom, é bom Ó, calma aí Tá aqui, ó 220 Meu Deus Meu Deus Ó Ô, pessoal do mod do dinheiro 2 de 100 Cadê a nota do lobo guará? Cadê? Cadê? Ó, pô Toma esse item aqui Com ele você come instantaneamente Só clicar na comida Caraca, era esse item que eu queria, LG Você tá doido? Meu Deus Eu literalmente não tenho mais espaço no Baumbless pra botar item Sério? O que que tu tá usando aí, mano? Eu tenho espaço de sobra Mano, eu tenho um balãozinho que me faz pular alto Eu tenho um item que tira efeito de poison Eu tenho um item que me tira knockback Eu tenho a minha mochilinha de energia Tenho o colarzinho do Capirobics E agora tenho o item de comer que me tira Ô, mano Eu tirava esse balãozinho Eu tirei o meu, eu acho inútil, cara Eu acho que atrapalha Não, eu acho que eu gosto dele pra construir, LG Sinceramente Guarda ele, então Não usa nada de construir Tipo, não usa tudo Eu acho que ele não tem nada a ver Ô, mas você viu o ponto negativo da minha espada? Olha isso O que? Nossa, lá, caga o chão Lá, caga o chão, velho Mas olha isso aqui, LG Que legal Deixa eu te mostrar uma coisa Vem cá, ó Não, deixa eu te mostrar uma coisa Ué, agora aconteceu de me matar? A espada tá mais forte, velho Você reparou? E aí, Apple Gostou da compra? Mano Eu não só gostei Como eu achei muito da hora, velho Stocks, né Stocks, né Quer encomendar mais alguma coisinha? Você percebeu que meus itens são de qualidade, né? Ah, LG Já que você veio com essa ideia aí Tem um itemzinho que eu tô precisando Que me tire dano de queda, velho Odeio utilizar essa botinha do Tinkers o tempo todo Eu queria utilizar a minha armadura completa Porém, eu não posso por causa da botinha do Tinkers Então, Apple É esse item É um dos itens que eu tô atrás E eu não achei Outro Eu posso procurar Mas eu tenho o meu E não é toda hora Mas às vezes O meu dá um coração extra Não é toda hora, é às vezes Então ele é um pouquinho mais raro E é melhor Então por isso que geralmente eu nem vendo ele Se você tiver uma oferta muito boa Eu te vendo esse meu que dá coração extra Se não, eu posso procurar Olha, ele dá mais speed também, LG Ele dá um speedzinho Um buffzinho de speed Então 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 a treta é o seguinte Esse item Eu vendo por quinzão Mas esse meu É o único E é especial Pra arrumar outro Daria muito mais trabalho Que a mão normal Então é quarentinha esse Aí que tá a treta Então, LG Olha só, mano Vamos fazer o seguinte Eu quero comprar esse item de você Mas eu não quero te tirar ele agora, velho Porque eu não tenho esse dinheiro pra te pagar Tudo bem Mas eu compro se tu conseguir o repetido, velho Beleza, beleza Olha só, LG Dentro do mod da Twilight Que é o mod dessa dimensão Muito grande das explorações Existem vários bosses Você tem que derrotar os bosses Para liberar outros bosses É um sistema de progressão Beleza? Ó Essa aqui é a progressão Teoricamente correta Não é bem a correta Porque Você pode Inverter esses dois aqui Mas basicamente Nesses dois bosses Aqui Você consegue encontrar A vaca e esse minotauro aqui É Mas pra poder encontrar esses dois Você antes precisa derrotar esses outros Entende? Ok, ok E onde que entra esse two leaf nisso? Então, vem cá Calma aí Vem cá Vem comigo Ó, chega aqui, LG Esse aqui é o meu portal da Twilight E você pode utilizar o mapinha Que já tá quase todo explorado Pra poder encontrar os bosses Dá uma olhada Então, ó Segue a calma aqui, LG Mata a cobra Aham Destrói o cara da coroa Aham E explora o quadradinho Que é o labirinto do minotauro Só que tem um detalhe Só que tem um detalhe É Eu já explorei algum desses Tá Pode ser que você entre E já esteja explorado Mas é um labirinto Pode ser que eu não explorei tudo Então Aí fica a seu critério Não, eu posso achar outro Eu posso achar outro Agora que eu sei qual que é Tá bem mais fácil Então Só ir lá Explorar Matar tudo E nos baldes tem steel leaf, né? Isso Exato, mano Inclusive, LG Tem o Você vai encontrar vários itens Que são feitos de steel leaf Que você pode destruir eles Na minha Uncraftian table E poder pegar steel leaf Dos itens de volta Entendeu? E ó Vocês viram? Negociamos com o Pupu E foi stonks O item era melhor do que eu imaginava O menino ficou feliz Pagou o valor que dava E agora A parte boa disso É que eu sei que qualquer coisa Que eu venha vender pra ele Ele vai querer comprar na mesma hora E vai pagar o quanto for Porque ele sabe que agora Nós produzimos de qualidade Então, ó Estamos fazendo clientes, mano Estamos fazendo clientes Antes de ter a loja A loja nem tá pronta ainda Estamos fazendo clientes Isso é bom E agora que nós estamos cheios Dos loboguará Nós tem quase 500 conto A gente precisa gastar dinheiro E bom Achando que nós vamos ficar pobre Pode ficar tranquilo Que quando o Cardin voltar a jogar Ele vai comprar esse item de mim E a gente vai ter dinheiro de novo Mas por agora Eu vou comprar O meu primeiro veículo na série E como vocês sabem Vai ser a motoca do Forever Que já tá bem tunada E aí A gente vai ter o nosso primeiro veículo Do servidor Futuramente eu vou evoluir ela E tal Só quero passar na loja lá do Soldier Pra fazer umas modificações Deixar ela bem tunadona Bem da hora Mas isso vai ser depois Agora é o seguinte Vamos lá encontrar o Forever E vamos fazer a nossa comprinha Que vai ser uma ideia boa Então vamos até o portal Que tá na casa dele Forever Alô Fala tu, LG O que que tu manda, mano? Eu quero comprar Opa Eu gosto Você quer dinheiro, né? Eu gosto Eu gosto Então, o único problema É que eu tenho dinheiro de papel, né? Você sabe como que é, né? Ai, mano O que que você quer comprar, LG? É uma coisa boa Uma coisa barata Mano, deixa eu te explicar uma coisa, LG Quando você fala pra mim Que você quer comprar Eu tenho que te explicar Uma filosofia minha O que que acontece? Stonkscraft Trata-se de dinheiro Ok, ok Então, quando trata-se de dinheiro Tudo aqui tem um preço Tá entendendo? Quando você fala Que você quer comprar Se você quiser comprar Essa florzinha aqui, ó Eu vendo Se você quiser comprar Esse baú aqui, ó Tá vendendo A questão toda é O valor, velho Entendeu? Se você quiser comprar A minha cúpula Pra morar aqui No lugar onde eu moro Com a minha casa Tô vendendo Tá bom Sua camisa do Ló Não! Tá bom Sério mesmo? Vai, quanto você quer nela? Sério que você quer comprar A minha camisa do Ló, velho? Tu quer, mano? Você falou que tu tava vendo Você não quer dinheiro? E aí? O cara me botou Numa escada Tá Leva, leva, leva Tu vai levar, mano? Toma! Pode tirar Ó, ó, ó Eu vou botar na minha skin É pra tu tirar De verdade Da sua skin Se você quiser botar Em algum dia Eu tenho pra de mim agora Calma, eu vou aqui no meu quarto Me trocar, velho Ok, LG Tirei a camisa Já te entreguei, velho Tá consigo? Vai, vai, vai Tá comigo? Já botei Deixa eu ver como você tá aí Deixa eu ver Você quer ver? Ah, não Ficou muito bambora Cara, catou a camisa do Ló, velho Ficou perfeito Tira a mochilinha, velho Ó, o Bruninho nas minhas costas Mano O Bruninho ficou no cerdão Vamos lá conversar com ele Eu quero saber se ele vai ficar muito chateado comigo, velho Ué, por que que ele que tá com o Ló Que bota é essa? Então Pera, você prestou a camisa pra ele? Eu comprei Ele falou que vende tudo Eu falei, então vende a camisa, vai Pera, você comprou a camisa Eu comprei a camisa dele, Bruninho Não, não, não Você não pode tirar Você não pode tirar Pode ir botando, Bruninho Vem, Bruninho Foi cinquentinha, Bruninho Foi cinquentinha, Bruninho Foi cinquentinha Ih, perdeu o mozão Vou vende a camisa também A Língua, vou comprar a minha camisa Quer ter o mozão de volta, Forever? Aí, sem lão Sem lão eu te devolvo o seu mozão, hein Eu não quero não, mano Vou ter cinquentinha mesmo Olha só, Bruninho Tu ouviu isso? Ver cinquentinha aqui de graça, velho Tá bom Valeu o preço, valeu o preço O namorado, mas pelo menos Quer cinquenta conta Dez anos de amizade pra quê, né? Ah, isso aí Mas é, LG, era só isso mesmo que você queria gostar Não, isso daqui eu vim só pelo meme mesmo Que eu vim comprar de verdade Forever, é o seguinte Quero um veículo Porém, eu não quero pagar 200 conto Num carro que vem com motorzinho de madeira Eu quero uma motinha tunada Eu quero a sua moto Caralho, LG Eu falei que eu vendia tudo, mano Não Eu vim aqui pela moto Você que vendeu a camisa Foi pra zoar a camisa Cola aqui na minha garagem Que não tem decoração ainda, velho LG, se você quer comprar a minha motoca Pink da Barbie, velho Olha, esse, ó Motor tunado Motinha, ela tem Gasolina Tá pintada E é um modelo que dá Dá pra você fazer grau, mano Olha aqui, ó Ó, 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 ó Ieeee O tanque tá cheio? O tanque tá cheio? Tá quase cheio, velho Tá bem no comadinho Ô, ô Hitia Você podia encher pra nós, né? Não, LG Enquanto isso aí Mano, é você que tá querendo comprar, velho Você comprou a minha camisa Você rouba a minha namorada Eu tô triste, velho Vai, vai, vai Os trezentinhos estão sóbis Porque eu não tenho veículo Eu tava querendo Ô, Carlinho, galera Essa moto é minha Para de gastar castolina, Carlinho Dá no de jante que eu Dá o dinheiro antes que eu mude ideia, gente Não, dá a moto Cadê? Toma, vai Toma, vai, joga, joga no peito, joga no peito Joga no peito, vai Vai! Peguei, peguei Meu Deus do céu Negócio feito então, Forever Negócio feito, falou Muito bom, falou E gente, no final, eu acabei comprando uma coisa a mais Eu gosto muito de comprar as coisas do servidor Eu compro tudo que aparece, é muito legal Mas isso me deu uma ideia muito boa e vocês vão descobrir em breve Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Ah, vocês acham que eu não vou andar de moto? Aqui, ó Aqui, ó Gente, eu vou ter que fazer uma autoescola aqui no Stokes, vou ter que aprender a andar de moto É nada, mas é o seguinte gente, vou aprender a usar moto, carregar o tanque e no próximo vídeo, vocês vão ver uma coisa muito legal que vai ter a ver com as eleições do StokesCraft Então, é isso aí, quem gostou do vídeo, se inscreve Deixa o like, comenta alguma coisa, se quiser te toca lá, vira membro, e é isso, é nóis, falou E roba!